A gente acabou investindo nosso dinheiro para tentar nossos sonhos, né? Infelizmente, fomos enganados. Quase um ano após centenas de pessoas descobrirem que caíram no golpe dos terrenos. Pessoas que economizaram durante uma vida para investir em um sonho e agora estão sem nada, inclusive sem respostas. E aí, você pode comprar um tempo que não fazê. O quê? E aí você pode ter um tempo de encontrar um papel nata noひo. Olha aí que tem um tempo que faz apenas 22 minutos no escalão do que qual o tempo está sendo feito nessa época. Então, um tempo que tem um tempo de tengo. O tempo que tem um tempo que tem um tempo de ver com 8分, 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 8分 e 8分. Então, hoje, tem aí que eu vou colocar um homem que se aguenta no período da vida. Então, eu estou falando sobre o tempo, a gente já não põe os outros hábitos. O que é o que é o que é o que é? Desde lá, essas pessoas que sentem-se lesadas e se unem na busca por ressarcimento, por respostas, por justiça. Em mais uma ação de questionamento às autoridades, pessoas que compraram terrenos vendidos para até oito pessoas, reuniram-se em frente ao Fórum de Araranguá em manifestação pacífica, direcionando-se logo depois até a frente da Prefeitura Municipal, no intuito de cobrar também do Poder Executivo o motivo do silêncio. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí